A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As questões são todas pessoais, ou seja, sétimo ano, vocês irão resolver tais questões com base no que o professor Eduardo Moura trabalhou nas nossas aulas online, ok? E com base também na leitura do texto, beleza? O texto aqui do capítulo 1 da unidade 2, certo? A discussão do texto e também as discussões das nossas aulas foi justamente, né? A gente discutiu tanto o conceito de ética quanto o conceito de moral, beleza? Então aqui já vamos para a página 407, aqui na página 407 nós já vamos ter, né? Nós vamos ter tanto a segunda questão quanto a primeira questão são questões pessoais, certo? Mas eu irei resolver a primeira questão e a segunda questão. Já no caso da terceira questão, é uma questão extremamente subjetiva, beleza? Por quê? Porque aqui, aqui na segunda questão, né? Eu vou explicar para vocês o que vem a ser uma filosofia de vida. E a partir, né, eu vou discutir esse conceito com vocês, vou dizer para vocês o que significa uma filosofia de vida e isso vai dar subsídio, vai ajudar vocês a responder a terceira questão, que é uma questão extremamente subjetiva. Aí é com cada um de vocês, beleza? Sétimo ano. Então vamos lá aqui para a primeira, na primeira questão, ele vai pedir o seguinte, né? Segundo o texto, quais são as diferenças entre ética e moral, beleza? Então vocês podem colocar da seguinte forma, certo? Vocês podem colocar da seguinte forma, a diferença entre ética e moral. Então, ética, beleza? Ética envolve a compreensão do que faz uma pessoa agir de maneira certa ou errada. Repetindo mais uma vez, a primeira questão da 407. Ética envolve a compreensão do que faz uma pessoa agir de maneira certa ou errada. Ponto final, continuando. A ética abrange todos os comportamentos. Ponto final. Continuando. Reflete como o indivíduo deve agir. Ponto final. Moral. Lida com os códigos morais e as práticas específicas de alguns atos. Repetindo de novo mais uma vez. Moral. Moral. Moral lida com os códigos morais e as práticas específicas de alguns atos. Como eu falei pra vocês. Há uma diferença entre ética e moral. Beleza? E o que eu acabei de falar aqui foi justamente sobre isso. É o que a questão pede. Mas o que a questão pede segundo o texto. Beleza? Sétimo ano. Agora a gente vai para a segunda questão. Embora seja uma questão pessoal, certo? Eu vou dar subsídio. Certo? Eu vou comentar um pouco. Eu vou comentar sobre o que vem a ser filosofia de vida. Certo? Isso vai dar subsídio para que vocês respondam à terceira questão, que é uma questão extremamente pessoal. Beleza? Então, na segunda questão, né? Em determinado momento o texto diz que a ética está envolvida com a filosofia de vida de uma pessoa. O que é filosofia de vida? Beleza? Então, vocês podem colocar da seguinte forma, né? Então, aqui eu vou discutir com vocês, né? O que vem a ser uma filosofia de vida, né? Filosofia de vida, né? Consiste nos princípios adotados pelo indivíduo, nos quais ele fundamenta suas ações. Repetindo aqui de novo, vou repetir aqui de novo, vou repetir aqui exemplos para que vocês possam compreender. Ok? Sétimo ano. Filosofia de vida consiste nos princípios adotados pelo indivíduo, nos quais ele fundamenta suas ações. Beleza? Um exemplo de princípios. Eu posso adotar como princípios, certo? A verdade. Beleza? Se eu adoto como princípio a verdade, significa dizer que eu sou uma pessoa que eu não irei mentir. Seja em qual situação for. Beleza? Então, eu passei a refletir sobre a mentira, passei a refletir sobre a verdade, certo? E eu vou adotar como um valor, não a mentira. Porque eu passei a ter consciência de que a mentira, ela pode, ela pode ser extremamente danosa para mim, ou seja, ela pode me causar o mal, e eu, por meio de uma mentira, eu posso causar o mal ao outro. E o outro sofrer uma injustiça, por conta da minha mentira. Beleza? E esse exemplo, gente, com base nesse exemplo, dá para a gente compreender o que vem a ser uma filosofia de vida. Eu, né, eu passar, eu escolhi, certo? Eu escolhi determinados valores e as minhas ações, elas, as minhas ações, elas, elas são compatíveis com esses valores. Eu não vou mentir, certo? Se eu, também, se eu adotar a amizade também, é um valor ético também, né? Se eu sou um amigo seu, se eu sou realmente amigo do outro, as minhas ações, né? Aristóteles refletiu sobre a amizade, né? E Aristóteles, né, e com base nesse texto de Aristóteles, a gente vai ver toda a dimensão que a amizade tem, a dimensão ética. Porque quando eu sou amigo do outro, de uma outra pessoa, então, se eu sou realmente amigo, eu sempre vou fazer um bem ao meu amigo, eu nunca irei fazer mal ao meu amigo, beleza? Então, né, como eu falei para vocês, né, adotem princípios éticos. Meus amores, a vida ética vale a pena, mentir não vale a pena, roubar não vale a pena, matar não vale a pena, certo? A vida ética, apesar, né, apesar desse mundo atual que a gente vive, né, é um mundo em que prevalece, não esses valores éticos. Pelo contrário, prevalece a mentira, prevalece a desonestidade, não prevalece a amizade, mas procure ser ético. A vida ética ainda vale a pena. Fazer o bem vale a pena, beleza? Agora a gente vai, como eu falei para vocês, a terceira questão, a questão extremamente subjetiva, e nós vamos agora finalizar, né, a nossa correção. Aí, meus amores, nós vamos para a página 408 e a página 409, certo? Nós vamos agora para a página 409, beleza? Na página 409, a primeira questão, nós vamos ter aí a primeira questão, terceira questão, e a quinta questão, são questões pessoais, beleza? Então, na 409, a 408 é pessoal, e vamos agora para a página 409, ok? Aqui, a primeira questão, como eu falei para vocês, é uma questão pessoal, né, ele pergunta o seguinte, o que você entende por ética? Então, essa questão, como eu já falei, vocês devem responder com base no texto, e com base no que o professor Eduardo Moura discutiu aqui com vocês, nas nossas aulas, beleza? O que você entende por ética? Então, é uma questão extremamente subjetiva, é com cada um de vocês, beleza? Já na segunda questão, diz assim, as redes sociais favorecem posturas éticas ou antiéticas? Por quê? Então, aí, na segunda questão, vocês podem colocar da seguinte forma, segunda questão, vou baixar aqui, certo? Vocês podem colocar da seguinte forma, beleza? Segunda, podem favorecer tanto uma quanto a outra, certo? É claro, pois as pessoas são livres para decidirem e avaliarem as situações, ponto final. Isso dependerá dos valores que cada uma tem para si como princípio de vida, beleza? Aí nós vamos ter a terceira questão, que é uma questão pessoal, aí agora nós vamos para a quarta questão, aí a gente conclui, certo? A página 409. A quarta, os valores estão relacionados com a ética e a moral. Que tipo de valores são esses? Apresente o conceito de valor estudado nas aulas. Então, vocês podem colocar da seguinte forma, ok? Vocês podem colocar da seguinte forma. Vou só aqui baixar aqui para vocês, beleza? Quarta questão, quarta questão, ok? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Os valores estão relacionados às coisas e às pessoas. Eles qualificam uma coisa física. É como se existisse uma relação entre o objeto e o valor, ou entre a pessoa e o valor, ponto final. Os valores levam uma pessoa a avaliar se suas atitudes são éticas, morais ou não, ponto final. Se uma pessoa é antiética e moral, então ela pratica contra valores, como ódio, racismo, desrespeito, roubo, assassinato e etc. Beleza? Repetindo, repetindo mais uma vez, para a gente encerrar aqui a página 409. Repetindo a resposta da quarta questão. Os valores estão relacionados às coisas e às pessoas, ponto final. Eles qualificam uma coisa física. É como se existisse uma relação entre o objeto e o valor, ou entre a pessoa e o valor, ponto final. Os valores levam a pessoa a avaliar suas atitudes, se suas atitudes são éticas, morais ou não. Ponto final, continuando. Se uma pessoa é antiética e moral, então ela pratica contra valores, como ódio, racismo, desrespeito, roubo, assassinato e etc. Agora, para a gente poder concluir o nosso capítulo 1 da unidade 2, nós vamos para a página 410. Sétimo ano. Página 410, nós vamos ter aqui o nosso organograma. Então, aqui vocês vão preencher, não é? Aqui nós vamos ter ética e moral relacionando conceitos. O conceito de mal, o conceito de bem. Eu vou agora subir um pouco para vocês. Ok? Então, aqui nós temos o conceito de ética e o conceito de moral. O conceito de ética e o conceito de moral vai definir o quê? Valores. Certo? Define valores. Aqui, ele está trabalhando um conceito de moral. E é que a moral está no campo da prática. O canto da prática é a ação. Então, aqui você coloca valores. Abaixo de prática, você vai colocar ação. Já a ética, né? Ética aqui, conjunto, né? Ética é conjunto de regras, princípios e ideias que... Que fundamentam ações. Beleza? Que fundamentam ações. E é isso, sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E, mais uma vez, falo para vocês. Vale a pena a vida ética, né? Apesar, né? A gente liga a TV, a gente só vê corrupção. A gente está vendo aí tudo isso que está acontecendo com o nosso lindo país, né? A falta da ação ética, principalmente na esfera política, certo? E a gente vê, né? Que a falta da ética na vida pública, na esfera política, né? A gente está vendo todo este mal, né? Que está acontecendo na atualidade no nosso Brasil. Mas, a mensagem que fica para vocês, a vida ética vale a pena. Vale a pena. A pena. Então, pratique o bem, seja uma pessoa boa, uma pessoa amiga, uma pessoa... Optem pelos valores éticos. Porque vale a pena a vida ética. Tem coisa melhor do que a gente viver em paz com a nossa consciência. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço virtual e todos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Sétimo ano.